Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE, que vai ao ar diariamente de segunda até sexta-feira. Todos os dias nós temos um programa diferente para colocar no ar aqui com perguntas, agora com perguntas novamente, respostas de pessoas que chegam aqui e que têm uma especialidade sempre na área em que nós estamos tratando. Por exemplo, segundas-feiras nós tratamos de direito do consumidor, terça-feira direito do trabalho, na quarta-feira nós temos uma quarta-feira direito comercial, na outra quarta-feira direito imobiliário, na quinta é direito de família e na sexta é direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E eu já vou de cara dizer para vocês como é que vocês podem participar, porque são muitos os endereços, então eu vou dar os endereços um bem explicadinho para vocês. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba tpe.com.br. Esse é o e-mail do nosso programa. Vocês podem usar também um WhatsApp e o número do nosso telefone é, prefixo 51, claro, né? 985-946-773. 985-946-773. É o telefone para o nosso WhatsApp. E se vocês quiserem assistir o programa ao vivo no Facebook, claro que vocês podem também. E o endereço é facebook.tve, aliás, facebook.com, traço tve, um traço assim, né? tve, uma barra, tve.com, aliás, tvepublica.rs. Vou repetir tudo de novo aqui para que vocês entendam bem. facebook.com.br.tvepublica.rs. Então, esses são os endereços para vocês assistirem o nosso programa ao vivo e para mandarem as perguntas também. O nosso programa é reapresentado diariamente às sete horas da manhã. Esse programa de hoje você vai ver amanhã. Perdeu qualquer pergunta, né? Para qualquer resposta, pergunta amanhã você tem a chance de ver novamente o programa às sete horas da manhã. Levantar mais cedinho é bom, assim, nesse tempo de quarentena, já não tem nada o que fazer, né? Então fica levantando cedo. Vamos, então, hoje tratar de direito previdenciário. Eu tenho um prazer muito grande em ter comigo mais uma vez aqui no programa o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Olá, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos os nossos telespectadores da TVE. Muito bom estar de volta no programa. E eu gostaria, Machado, se me permites, antes de iniciar aqui, de tratar do direito previdenciário, que é o que fazemos aqui nesse programa, de fazer um cumprimento muito especial a TVE, que está proporcionando aos alunos da rede pública do estado do Rio Grande do Sul aulas via TVE. E eu achei isso, essa iniciativa simplesmente fantástica. Nesse período tão difícil que as nossas crianças estão em casa, essa iniciativa da TVE, ela é digna de elogios. Acho muito bacana mesmo. E fazer um agradecimento especial também a toda a técnica da TVE que está possibilitando que o nosso programa tenha voltado ao ar com a força de ser. Então, um forte abraço a todo o pessoal aí da TVE. Muito justa a homenagem que o doutor Luiz Gustavo faz ao pessoal da técnica da TVE, à direção da TVE, ao pessoal todo da nossa querida TVE. A TVE é tão querida de todos nós que nós já nos sentimos como parte integrante da TVE. Ela está na nossa vida, assim como nós estamos na vida da TVE, fazendo esse programa. Doutor Luiz Gustavo, eu tenho certeza absoluta que o senhor está passando como todos nós estamos passando, por momentos especiais com relação à profissão que o senhor desenvolve, ao tema que o senhor trata, qual seja o tema da previdência, o sistema previdenciário. Então, eu sei que tudo isso está sofrendo alguma coisa por causa da quarentena, da pandemia que foi, que existe no Brasil. Então, eu gostaria que o senhor abrisse o programa falando exatamente nisso. Sem dúvida, sem dúvida, Machado. Esse momento está sendo especial e diferente para nós todos, né? Nossas emoções ficam a flor da pele já. O nosso modo de atender os clientes mudou muito. Eu, particularmente, que sou uma pessoa um tanto quanto analógica, diria eu, que não sou muito dado a tantas tecnologias. Estou aprendendo agora, né? Com o pessoal da TVE também, a gravar esses programas, apresentar esses programas via todas essas ferramentas que nós temos. Então, a gente está reaprendendo muita coisa. Está aprendendo e reaprendendo, né? O contato com o cliente tem sido através de telefone, de reuniões virtuais. Então, está mudando. Está difícil. Está difícil trabalhar. Está louco de vontade de voltar à rua, de voltar a fazer uma sustentação oral, num tribunal, sabe? Então, muita coisa mudou na nossa vida. Mas a gente sabe que é necessário que por um tempo continuemos assim, porque, afinal de contas, precisamos nos cuidar e cuidar daqueles que amamos, né? Nossos pais, que já têm uma certa idade, né? Enfim, temos que ter cuidado com as pessoas que nos cercam. Então, é necessário que fiquemos em casa e que vamos, dia a dia, nos reinventando, né? Infelizmente, é assim que temos que seguir por algum tempo ainda. Os pais do doutor Luiz Gustavo e eu estamos naquele grupo, né? Aquele grupo chamado Grupo de Risco. Mas, felizmente, estamos todos bem, graças a Deus. Estamos nas nossas casas. Eu estou aqui no meu escritório. O doutor Luiz Gustavo está lá na casa dele, tratando de fazer esse programa, de colocar no ar, para que vocês não percam nenhuma oportunidade de tratar do direito previdenciário e tirar as dúvidas que todos têm. E estamos bem também, doutor Luiz Gustavo. Estamos no Facebook, agora, ao vivo. Que maravilha! Pois é. Então, tá. Deixa eu começar com as perguntas, então, para os doutor Luiz Gustavo. São muitas as perguntas que chegam dos nossos telespectadores. E nós vamos, então, pedindo ao doutor Luiz Gustavo que esclareça a todos eles. A primeira é da Elaine, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Tenho dois filhos e recebo duas pensões por morte. Agora começou a receber o Bolsa Escola. Mas o INSS diz que ela perderá as pensões por esse motivo. Ela também entrou com pedido de auxílio-doença no INSS. E se pergunta se corre o risco de também perder esse auxílio. As pensões e todo e qualquer benefício do INSS, mas principalmente as pensões, que é o caso concreto, elas são regidas pela lei vigente na data do óbito. Precisamos verificar a legislação vigente no momento em que faleceu o instituidor da pensão. E essa legislação é que regula como é definida e como será mantida a pensão por morte. Então, eu quero dizer à nossa telespectadora que não há risco nenhum dela perder essas pensões que ela recebe, porque se elas foram acumuladas devidamente de acordo com a lei vigente na data dos óbitos que as ensejaram, ou do óbito que a ensejou, porque pode ser que o falecido era vinculado a dois regimes de previdência e, portanto, deixou duas pensões por morte, ela não corre risco nenhum de perder esses benefícios, mesmo que ela venha a receber qualquer outro benefício da previdência social, como, por exemplo, o benefício de auxílio-doença. Doutor Luiz Gustavo, a próxima pergunta é da dona Garcia, aqui de Porto Alegre. Tem 64 anos e quer se aposentar por tempo rural. Acontece que sua documentação, de quando trabalhava na área rural, é claro, está em nome do marido dela. E ela quer saber o que ela tem que fazer para poder se aposentar, doutor Luiz Gustavo. Sem problema nenhum. Os documentos, eles servem de prova para todos os integrantes do grupo familiar. Então, no caso concreto, mesmo que os documentos estejam em nome do seu esposo, esses documentos são válidos para aprovar a sua atividade rural e também a atividade rural desenvolvida pelos demais membros do grupo familiar, como, por exemplo, seus filhos. E mais, se a senhora já tem mais de 60 anos, é possível se pensar aí até mesmo numa aposentadoria por idade híbrida, ou também chamada aposentadoria por idade mista. Guarde bem esse nome, aposentadoria por idade híbrida. Procure um advogado da sua confiança, leve lá a documentação da atividade rural, porque, veja bem, se a senhora conseguir comprovar, por exemplo, que a senhora trabalhou 15 anos na atividade rural em qualquer período da sua vida, em qualquer período da sua vida, a senhora poderá, com uma contribuição urbana, uma apenas, somar esse tempo rural ao tempo de contribuição urbana e conseguir essa aposentadoria que eu lhe disse que é a aposentadoria por idade híbrida. Acredito que a senhora tenha condições de alcançar esse benefício, então eu lhe sugiro que procure um advogado da sua confiança o mais rápido possível. Doutor Luiz, eu estava ali fazendo uma pergunta que eu acho que já fiz no programa passado, mas vou repetir porque tem muita gente que me pergunta isso nas minhas saídas. Eu, às vezes, saio para tomar um sol ou coisa parecida, não fico todo o tempo dentro de casa também, porque, assim, ninguém me aguenta aqui dentro. Mas, então, eu vou saindo um pouco para tomar um sol e as pessoas chegam e me perguntam. Esse tempo que as pessoas estão paradas, estão em casa, estão cumprindo a quarentena, isso aí vai contar como tempo para a aposentadoria posteriormente? Depende da situação concreta de cada um, né, Machado? Se é um trabalhador que tem carteira assinada, que está com o seu contrato de trabalho normal, ele só está afastado, trabalhando remotamente, por exemplo, esse tempo vai contar porque haverá contribuição previdenciária no período. Agora, se o cidadão é um trabalhador contribuinte individual, o nosso antigo autônomo, né, se ele não pagar as contribuições previdenciárias, esse período não vai contar como tempo de contribuição. É necessário que exista contribuição previdenciária para que o período conte como tempo de serviço. Se o cidadão é um empregado, né, com carteira assinada, bom, aí é uma situação um pouco diferente. Mesmo que ele esteja em casa, o contrato de trabalho continua normalmente, né, e, então, esse período vai ser, sim, computado como tempo de contribuição. Vejam vocês o que é a tecnologia atual, como é que a gente faz um programa assim como nós estamos fazendo esse. Eu estou aqui no meu escritório, que fica longe da residência do doutor Luiz Gustavo, não é muito perto, não, e ele está lá e nós estamos tratando as coisas como se juntos estivéssemos, né. Na realidade, estamos juntos, porque nós sempre estamos juntos em todos os momentos da vida. Mas eu acho que, de repente, é muito importante isso que a TVA está fazendo, isso que nós estamos fazendo. Eu aqui, no meu escritório, o doutor Luiz Gustavo, lá na casa dele. Louco de medo que a Lívia entre ali no escritório e roube telefone, faça uma bagunça toda, mas ela não vai fazer isso. Ela é uma menina muito querida, é a filhinha do doutor Gustavo ali. Se eu lhe fazer uma outra pergunta, doutor Gustavo, a dona Irene, que mora na cidade de Ivoti, ela diz o seguinte, faz quatro anos que estou encostada no INSS. Tenho 62 anos e 32 de contribuição. E ela pergunta, posso pedir a aposentadoria? Pode, pode, sem sombra de dúvidas. A senhora já tem a idade necessária, já tem mais de 60 anos de idade, já tem o tempo de contribuição necessário. A senhora pode, sem dúvida nenhuma, postular a concessão da sua aposentadoria por idade. A única coisa, um com alerta que eu faço, é que a senhora tome o cuidado de, antes de encaminhar o pedido, fazer os cálculos necessários. Porque, veja, a senhora está recebendo hoje um auxílio-doença. Para quem encaminhe uma aposentadoria por idade, terá que pedir o cancelamento do auxílio-doença e, posteriormente, postular a concessão dessa aposentadoria. Então, é necessário verificar se vale a pena, né? Se vale a pena desistir do auxílio-doença para postular uma aposentadoria por idade. E com todas as mudanças que nós tivemos com a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103, é sempre importante, sempre importante, que o nosso telespectador, antes de requerer uma aposentadoria, se certifique, faça um cálculo para verificar qual será o valor da aposentadoria. Porque nós temos situações, Machado, em que, muitas vezes, uma contribuição, uma só, muda completamente o cálculo, o valor do benefício. Então, existem muitas alternativas. E eu falei no programa anterior, na minha participação anterior, a reforma da Previdência veio, sim, para endurecer as regras da aposentadoria. Mas há situações em que ela favoreceu sobremaneiro o segurado. Então, cada um precisa necessariamente conhecer a sua situação concreta antes de postular um benefício. Porque, como eu disse e insisto, uma ou duas contribuições, às vezes, modificam por completo o cenário e o valor da futura aposentadoria. Doutor Luiz Gustavo, eu gostaria de lhe perguntar, já que o senhor tocou no assunto, o pessoal já está se acostumando mais com o problema da reforma da Previdência? Ainda tem muitas dúvidas, sei que ainda tem, mas o pessoal já está um pouquinho mais acostumado com isso ou não? Sabes, Machado, que não deu tempo, na verdade. Porque o que aconteceu? O sistema do INSS, ele não estava preparado para a reforma da Previdência. Então, nós iniciamos, a reforma veio em novembro do ano passado. Nós iniciamos o ano de 2020 com milhares, milhares de benefícios represados lá no INSS. Porque o INSS não analisava os pedidos, porque o seu sistema não estava pronto para tanto. Agora, lá por, se eu não me engano, no mês de abril, o INSS começou a deferir os benefícios. Final de março e início de abril, começaram a ser deferidos os benefícios, calculados segundo a reforma da Previdência. Só que, logo em seguida, nós tivemos todo esse problema do coronavírus. E aí a nossa vida se transformou. Então, muito pouco se discutiu ainda a reforma da Previdência. Nós mesmos, advogados que militamos no direito previdenciário, estamos sendo surpreendidos por decisões do INSS. Eu te confesso que eu, particularmente, fui surpreendido positivamente com uma decisão do INSS a respeito da contagem de tempo de auxílio-doença, por exemplo. No próximo programa, a gente pode tratar um pouquinho mais dessa situação. Mas só para ficar aqui a notícia de que o INSS está trabalhando, os servidores estão trabalhando, estão despachando os processos, e eu tenho sido surpreendido positivamente com algumas decisões. Claro, temos muitos problemas. Muitos problemas. Principalmente agora, que as pessoas estão necessitando do auxílio-doença e as agências estão fechadas. Está muito difícil. Mas eu acredito que assim que essa pandemia passar, assim que as nossas vidas começarem a retornar ao seu caminho normal, as coisas vão melhorar também no INSS. Doutor Guilherme, enquanto eu vou preparando aqui a próxima pergunta, o senhor pode ajeitar aí o seu fone, que eu tenho a pressão que estava dando um probleminha, então pode ajeitar tranquilamente. A próxima pergunta é a do João Pedro, que mora na cidade de Osório. Ele disse que trabalha numa companhia que faz manutenção para a CE. Sempre lidei com energia elétrica, subindo impostos e torres. Tenho 60 anos e 27 de contribuição. Gostaria de saber se meu trabalho é considerado especial e se posso pedir aposentadoria. E daí, doutor Luiz Gustavo, pode ou não pode? Sim, sim, é considerada uma atividade especial, sim. Nós temos um cenário diferente a partir de novembro, quando veio a reforma da Previdência, mudou muito a aposentadoria especial. Mas essa atividade do nosso telespectador, ela é uma atividade especial e eu aconselho esse nosso telespectador a imediatamente, amanhã não, porque é sábado, mas logo na segunda-feira procurar um advogado da sua confiança para pensar no encaminhamento dessa aposentadoria. 60 anos de idade e praticamente 27 anos de atividade especial, dá, como eu digo assim, dá para brincar, para escolher a modalidade de aposentadoria que o nosso telespectador vai buscar. Claro, talvez seja necessária uma demanda judicial para discutir o tempo especial, mas é muito provável que ele consiga, sim, uma aposentadoria com um valor bem interessante, com uma aposentadoria de 100% do valor da média contributiva. Eu só que notícia boa para o senhor, o senhor João Pedro de Osório. A próxima pergunta é do senhor Paulo, ele mora aqui em Porto Alegre. Tenho 58 anos de idade e 38 anos de contribuição. A soma dá 96. Posso pedir aposentadoria sem que o fator previdenciário me prejudique? Pergunta do senhor Paulo. Pode, pode pedir. Só eu precisaria saber se esses 96 pontos foram implementados antes de novembro. Acredito que sim. E se esses 96 pontos foram implementados até o dia 13 de novembro do ano passado, o nosso telespectador tem, sim, direito a uma aposentadoria de 100% da média sem aplicação do fator previdenciário. Bom, caso ele não tenha implementado os 96 pontos até novembro, a situação modificou um pouquinho e agora ele precisa atingir 97 pontos para poder se aposentar e houve também uma modificação no critério de apuração do valor da aposentadoria. Mas eu acredito que pelos dados que o nosso telespectador nos passou, ele já implementou o direito à aposentadoria antes da reforma da Previdência. Ele tem, meu caro Machado, o que nós chamamos de direito adquirido à aposentadoria de acordo com a legislação anterior. Seria uma aposentadoria muito interessante e é muito importante que o nosso telespectador procure um advogado para encaminhar o quanto antes esse benefício. Então, nós vamos recomendar o senhor Paulo aqui de Porto Alegre. Procure logo um advogado especialista aí nessa área da Previdência e vá tratar de pedir a sua aposentadoria de uma vez, como disse o doutor Luiz Gustavo. O senhor tem tudo, praticamente tudo, na mão aí para pegar uma boa aposentadoria. Acho que falei certo, não falei, doutor Luiz Gustavo? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, bom. Não, é que eu vou... Eu fico aqui, faz tantos anos que eu faço esse programa, ouço tanto o doutor Luiz Gustavo, como ouço o doutor Luiz Seu, nesse negócio de Previdência, que acabo aprendendo. Eu sei, por exemplo, que desde o começo, quando a gente começa a trabalhar, deve guardar toda a documentação. Eu não fiz bem isso, mas todo mundo deve fazer isso aí, não é, doutor Luiz Gustavo? Eu estava pensando antes, quando tu referiu, né, que nós temos inúmeras perguntas e que elas se repetem muitas vezes, mas aí eu estava pensando também que nós já estamos aqui com o nosso programa há quantos anos, meu amigo? Cerca de dez anos, por aí. Então, é natural que as perguntas se repitam, e é natural que o apresentador também vá aprendendo, né, muita coisa que nós tratamos aqui. É, a gente aprende de tanto ouvir, né, de tanto ouvir as respostas, a gente acaba aprendendo. Vamos lá para mais uma pergunta, então, porque o programa é feito para os nossos telespectadores e não para nós. Nós ficamos aqui conversando, batendo papo, eu bato muito papo com o doutor Luiz Gustavo, mas nem sempre a gente tem tempo para isso. Por exemplo, o Tibério mora nas cidades de Cachoeirinha. Faz cinco anos que estou recebendo auxílio por acidente de trabalho. Minha perna já perdeu 90% de sua massa física. Sinto dores muito fortes e gostaria de saber se não posso pedir aposentadoria por invalidez. Tenho 18 anos de contribuição. E aí, doutor? Bem, vamos lá. Pode tentar pedir uma aposentadoria por invalidez. No entanto, é preciso se ter um extremo cuidado quando se postula uma aposentadoria por invalidez. Porque agora, desde a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez não é mais de 100% da média, como era antes. A aposentadoria por invalidez, a partir da reforma da Previdência, ela só será de 100% da média, equivalente a 100% da média, caso se trate de uma aposentadoria por invalidez decorrente de um acidente de trabalho. Do contrário, não. Talvez, no caso do nosso operador, se trate, sim, de um acidente de trabalho. Então, precisamos verificar isso. Agora, o senhor e a senhora que me ouvem nesse momento, que estão recebendo auxílio-doença, antes de encaminharem um pedido judicial ou administrativo, pedindo a transformação do auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez, tenham muito cuidado. Hoje, infelizmente, uma aposentadoria por invalidez pode gerar um valor de benefício inferior a um benefício de auxílio-doença, o que é um absurdo, mas está previsto na legislação previdenciária. Então, uma aposentadoria pode ser inferior a um auxílio-doença hoje. Então, o nosso telespectador tem que ter muito, mas muito cuidado, antes de pedir a transformação de um auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Desculpe, Líria, eu não entendi bem quanto tempo que nós estamos ainda de programa. Por favor. Dez? 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 Dois vezes? Ah, dois! Ah, então, doutor Luiz Gustavo. Eu ia fazer uma pergunta grande aqui, vou fazer uma bem pequenininha, para o senhor responder assim, como se fosse o Cebolinha entrando na área num granal, tá? Não, num granal não, num outro jogo. Rapidinho. Angélica, de Porto Alegre, ela se completou 60 anos e tem 18 anos de contribuição para o INSS. Pergunta se pode pedir aposentadoria ou precisa aguardar para não sofrer os efeitos do fator previdenciário. Vamos lá. Não tem fator previdenciário na aposentadoria por idade, só se ele beneficia, do contrário, não tem. Mas se a nossa telespectadora completou 60 anos agora, no ano de 2020, ela não atingiu a idade mínima, porque em 2020, a idade mínima para a aposentadoria da mulher é 60 anos e 6 meses. Ou seja, se a mulher completou 60 anos até 31 de dezembro de 2019, pode se aposentar porque completou 60 anos no ano de 2019. Agora, se não tinha 60 anos lá em 2019, agora precisa comprovar 60 anos e meio e ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Agora, fica aqui um conselho para a nossa telespectadora. Com 18 anos de contribuição, dá para fazer um cálculo bem bacana nesse valor da aposentadoria por idade. Então, procure um profissional da sua confiança. Faça cálculos. Faça simulação. Talvez o valor da aposentadoria da senhora, que está lhe esperando logo ali adiante, lhe traga uma grata surpresa. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor e tratar desses assuntos tão importantes que são os assuntos da Previdência da nossa aposentadoria. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Volte sempre. Eu já encerro e quero lhe confessar, meu amigo, que estou com muita saudade de lhe dar um abraço. Então, fique bem aí, se cuida, mas logo, logo, eu quero muito poder estar contigo e te dar um abraço. E um abraço a todos os nossos telespectadores também. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado, a Recife que é verdadeira. Eu quero lembrar a vocês que nesta segunda-feira eu estaria de volta aqui às seis horas da tarde. Esse programa vai ao ar amanhã às sete horas da manhã também. Mas às seis horas da tarde eu vou estar aqui para tratar com o doutor Santini de Direito do Consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Um bom final de semana e até lá. E aí E aí E aí Tchau.